Olá, meu nome é Sérgio Nogueira e eu sou responsável pelo radiestesia.net que hoje é o maior site de radiestesia da língua portuguesa. Se você chegou nesse vídeo, se você deu um play nesse vídeo, seja no YouTube, seja no radiestesia.net, no Face, no Vimeo, não importa onde, muito provavelmente é porque você gostaria de saber um pouco mais acerca da radiestesia. E a proposta deste vídeo é explicar de uma maneira muito simples o que é essa tal de radiestesia. Ok? Então, vamos lá. A radiestesia é uma técnica que, com a utilização de alguns instrumentos muito simples, como o pêndulo, por exemplo, ela permite a uma pessoa treinada obter informações acerca do universo à sua volta. Ok? Vou dar um exemplo muito simples aqui. Todos nós, em algum momento da vida, nós já sentimos isso, né? Já aconteceu com você, já aconteceu com todo mundo da sua família, de que em algum momento você vai num local, você não conhecia o local e não se sente bem, e de repente parece que a nossa energia é sugada naquele local. E já aconteceu também o contrário, nós podemos chegar num local muito cansado, a caso de um amigo, por exemplo, que nós nunca fomos, e de repente nós sentimos que a nossa energia, ela se renova, ela se restabelece, nós nos sentimos bem, relaxados. Isto é um impacto que os locais podem ter sobre as pessoas, ok? E a radiestesia, ela é justamente a técnica que capacita a pessoa a entender o impacto desses locais, ok? A radiestesia, ela nos permite quantificar e qualificar estes eventos. Fora isso, a radiestesia, ela pode ser utilizada para a avaliação do estado energético da pessoa, chakras, sistemas, órgãos, glândulas, como que está o campo vibracional desses órgãos, como está a energia desses órgãos, qual a melhor alimentação para restabelecer a saúde, para manter a saúde, quais os melhores pontos de descanso, os melhores tratamentos alternativos. Então, a radiestesia, ela possui uma gama de utilização muito ampla. E eu gostaria de convidá-lo a se informar melhor acerca da radiestesia, a ver o material, o conteúdo que nós disponibilizamos para os internautas, conhecer mais acerca dessa técnica, para você descobrir como a radiestesia pode ser útil em sua vida, ok? Então, eu espero que este vídeo tenha lhe ajudado, tenha ampliado o seu horizonte de conhecimento e que você esteja realmente preparado agora para seguir em frente e aprender na prática o que é a radiestesia. Então, até mais!